No vídeo de hoje vamos costurar uma super calça apaiataria que você vai amar. É uma calça que dá para usar em diversas ocasiões e se você ainda não é inscrito, inscreva-se, hein? Lembrando que todos os tecidos utilizados são da Máximos Tecidos Finos. É a maior loja online de tecidos do Brasil. Não posso esquecer de pedir para vocês compartilhar esse vídeo com as amigas, hein? Porque são 20, 20 peças essenciais que toda mulher precisa ter no closet. Adriana, por que você está afirmando que tem que ter essas 20 peças? Não são muitas peças? Não, meus amores. É importante você ter um guarda-roupa cápsula, um guarda-roupa que as peças combinem, né? Então, bem na prática, assim, se você pegar essa blusa preta aí, ó, você vai combinar com várias outras peças. Com saia, com shorts, com... pode ser midi também. Pode... ó, essa blusa até por cima do vestidinho se torna outro look, tá? Vira uma saia. Então, essa blusa é muito essencial. Já tem aqui no vídeo, na playlist, na descrição, tá? Dessa blusa, que é das peças essenciais. Tem o link para você adquirir o tecido, que é um crepe ofertaria dessa calça maravilhoso. Se você quer fazer a sua calça mais curtinha, faça ali uma barra comum, só, justa um pouquinho mais na boca da perna, né? Para você poder utilizar com tênis, com aquela sandália de tiras, né? Como o meu pezinho não é muito bonitinho, não dá para me pôr aquela sandália. Mas, né? Você tem um pé lindo. Tô brincando. Mas vamos lá, meus amores. Vamos costurar essa calça, que tá super fácil, super prática. E muito obrigada pelo carinho de vocês. Tchau, 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 tchau. A calça, eu já coloquei aqui as pernas com pernas, né? Aí, nós vamos lá e já alfinetei aqui o bolso, né? E aqui, nós vamos, então, fazer uma costurinha nesse bolso. Aqui, ó. Só na parte do bolso faca. E depois, na hora que virar, já fica o acabamento do bolso. Tá? Aí, ele já fica acabado por aqui. E depois, a gente faz um pês-ponto prendendo essa costurinha pra cá. Vou mostrar pra vocês na câmera. Se vocês quiserem, primeiro, antes de prender o bolso, a gente pode prender o entremeio de pernas. Que aí, a calça já fica bem fixa. A gente prende o entremeio e deixa a lateral solta. Vou prender o entremeio e venho pra mostrar o bolso pra vocês. Meus amores, eu já prendi o entrepernas. Dessa calça aqui. Nessa parte, ó. Importante marcações de joelho, tá encontrando. E é importante também, vocês prender de baixo pra cima, tá? Mas, todas as marcações, tá encontrando. Aqui no bolso, eu já passei uma costurinha. Ó. Passei uma costurinha da parte do setinho, ó. Que não tem brilho com essa. E agora, eu vou abrir isso aqui. Ó, pra esse lado vai ficar assim. E vou fazer um pês-ponto bem aqui, ó. Jogando essa margem de costura pro lado do bolso. Fazer um pês-pontinho aqui, ó. Metade de meio centímetro. 25 milímetros, tá? É, aqui, ó. No bolso, eu vou fechar. Tá? Eu vou fechar o fundo do bolso. A lateral ainda não precisa, tá? Porque a lateral, a gente vai prender na calça. Então, aqui, ó. Eu vou só fechar. Isso aqui tá um pouco me embarlaçando. Eu vou fechar agora, meus amores, o fundo do bolso. Então, eu vou fechar daqui até aqui, só com o veloque normal, tá? E, depois que eu fechar o fundo do bolso, eu vou fazer esse bolso aqui. Que é o bolso faca atrás. Se você não quiser fazer ele, não tem problema, tá? Eu marquei aqui, ó, pelo avesso, onde que vai ser meu bolso. Tá? Ele vai... Eu marquei aqui, tá pra ver? Aqui, ó. Onde vai ser meu bolso. Mas, se você quiser fazer, eu vou mostrar pra vocês como que faz, tá? Acho que a gente vai marcar essa marcação do lado direito do tecido. Então, a gente vai virar a calça. Aqui. Já que tá do avesso, a marcação, a gente espeta uns alfinetes. Que aí, sai do lado de lá, onde tá a marcação. Vem aqui e espeta o outro alfinete. Venho pro lado de cá e desenho o meu bolso. É importante ver se esse aqui vai tá igual ao de lá. Amores, o bolso da calça, ele tava muito aqui pra baixo, onde eu tinha falado que eu ia colocar. Então, eu alinhei a calça com as marcações. De cima aqui, onde vai prender o cos pra baixo, seis centímetros. Daqui da lateral, até o começo do meu bolso, seis e meia. Tá? E daqui da lateral, até o começo do meu bolso, seis e meia também. A mesma coisa eu fiz daqui. E aí, eu coloquei primeiro o tecido da vista. Tecido da vista, um tecido do forro e segurei aqui. Aí, eu vim aqui e desenhei, ó. Não sei se dá pra ver. Eu desenhei um bolso de doze. Aqui é um, aqui é um. E risquei meio centímetro de cada lado. Aqui, eu vou fazer aquele mesmo ângulo, igual do blazer. Tudo igual. De um centímetro. Certo? Que eu vou cortar aqui com a tesoura. Então, eu vou costurar aqui o retângulo. Se quiser, pode alinhavar o meio dos dois bolsos. E aí, é só costurar o retângulo em volta. Igual no blazer, tá? A gente vai costurar tudo aqui, corta com a tesoura e vira. E eu mostro pra vocês. Já costurado, ó. Aí, eu vou vir aqui, dobrar pra ficar mais fácil. Fazer o corte aqui. E cortar até o ângulo, igual do blazer. Eu alfinetei o meu meio, pra ter certeza que tá no meio. E eu, com a tesoura, eu venho, ó. E faço o primeiro corte. Aí, eu posso abrir. E terminar de cortar. Eu aconselho vocês pegarem uma tesoura pequena, tá? A hora que tiver chegando perto de um centímetro, eu vou abrir aqui. E quase encostar na minha costura, sem cortar a costura, tá? Ó, abriu bem. Eu venho aqui no outro lado do triângulo. E vou fazer a mesma coisa. Agora, eu vou abrir o outro lado. Essa tesoura é um pouco ruim. Aí, agora aqui, ó. Tá bem no meu machucado. Ai, ai, eu vou ter que pôr um bandite. Acho que cortei o dedo. Lembrando que tudo isso é do meu lado direito da calça. Agora, eu vou virar pro lado avesso tudo isso. Virei. Com o meu lado avesso. E eu vou passar agora pra assentar ao ferro. E abrir bem essa abertura do meu bolso. Tá engolindo até a minha calça. Ah. Aí, eu vou passar aqui, ó. É bom abrir bem no ângulo pra não dar pregas. Aí, eu vou passar tudo isso aqui. E depois, eu vou prender a base do meu triângulo aqui. Mas, primeiro, eu tenho que colocar o tecido, né? Então, eu vou passar lá. Ó, o outro bolso ia ficar muito pra baixo. Passo, ajeito aqui. E aí, depois que eu ajeitar tudo isso, eu vou virar a minha vista pra cima. Antes de colocar a... De costurar o triângulo, eu vou virar a minha vista pra cima. E vou colocar um pedaço de entretela bem aqui, ó. Nessa parte aqui. Pra hora que eu feche o bolso, ele fique... Ele fique totalmente durinho aqui. Tá? Então, a gente pode passar e fazer tudo isso. Aqui, eu já coloquei um pedaço de entretela termicolante. Na minha vista do bolso, né? Ó. E o bolso tá aqui. Certo? Aqui é a parte de baixo da calça. Aí, eu virei, ó, a minha vista pra cima e preguei o entretela aqui. Pra ficar durinho, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou agora posicionar somente o tanto pra fechar aqui, ó. Que tampe o meu bolso. E vou alfinetar do lado. Tá? Aqui. Aí, você vê se ficou bom, se tampou certinho. E aí, a gente vai vir aqui, ó. Vou mostrar nesse aqui que eu já até passei. Aí, você passa no ferro. E vai vir aqui e vai prender esse triângulo com a costurinha na base dele, em cima da costurinha do triângulo. Prender esse triangulinho aqui no forro. Não na calça, mas no forro e nessas duas partes da vista. Meus amores, agora que já tá costurado o meu triangulinho, ó. Já costurei. O bolso já tá preso, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Eu vou fazer um acabamento aqui embaixo de um centímetro. Virar. Vou prender ele aqui. E... Vou costurar somente no fundo do meu bolso. Igual no blazer, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Sem pegar na calça o acabamentozinho. O outro bolso, o outro da parte de cima, eu vou fazer assim. Eu vou alinhar o fundo do bolso com o começo da calça, tudo certinho. Aí, antes, eu vou virar essa parte de cima da vista pra baixo. Virei aqui. Vou dobrar um centímetro pra dentro. Ou meio centímetro, se você quiser, que ela ficou menor, né? Pode ser meio. Por que que eu tô virando? Porque eu vou colocá-la aqui pra baixo. E a hora que eu pôr a minha vista aqui, o meu fundo do bolso aqui, eu vou prender ela aqui, ó. Na parte de cima do meu bolso. Tá bom? Então, eu vou ver aonde que tá pegando ela. Tirar o alfinete. E vou prender no meu bolso. Vê do lado de cá também. Tirar. E prender aqui. Tá? Aí, eu abro aqui, ó. É só fazer o acabamento. Nesse fundo e nesse fundo. Aí, você vira aqui. Acaba de alfinetar. E prende somente no fundo do bolso. Tá? Meus amores. Aqui, ó. Eu já costurei. Viradinho no forro de cima e no de baixo, tá? Se você quiser fazer um pês-ponto. Você pode fazer com ele abertinho aqui, ó. Os dois forros estão abertinhos. E aí, você só desprende aqui, pra não pegar no forro de cima. E pode fazer um pês-pontinho aqui em toda a volta. Eu vou pês-pontar. Porque eu acho que vai ficar mais bonitinho aqui em toda a volta, tá? Ah, eu resolvi deixar sem pês-pontar. Achei que ficou bonitinho, tá delicado. E aí, agora, nós vamos voltar pra cá, ó. E fechar todo o bolso. Aqui, ó. Os dois fundos. Passar um overlock simples, tá? E depois que a gente fechar... A gente vai voltar aqui pro outro bolso. E fechar o outro bolso também, o fundo, se você ainda não fechou. Aqui, ó. Eu já fiz o pês-ponto do bolso faca. Deixa eu fazer pra vocês situarem aqui. Ó, esse vai ser o direito do bolso faca. Aí, eu já fiz o pês-ponto. Aí, a costura não fica voltando pra cá. A hora que prender, ó. Fica bem certinho, tá? E depois, a gente vai prender a lateral e encaixar uma na outra, por último, o coça. Lembrando que a gente tem que deixar o espaço de colocar o zíper do lado esquerdo. Amores, a calça, ó. Vou colocar ela de frente pra vocês, pra vocês entenderem. Eu tinha esquecido de tirar na modelagem e arrumar o bolso sem a prega. Aí, agora, vocês vão ter que cortar o excesso, tá? Aí, eu passei o ferro. Cuidado pra não passar no ferro muito quente, pra não marcar... Ficar muito brilhante a calça. O meu acabou ficando um pouquinho brilhante. Aí, vocês passam no ferro um pouco menos quente, tá? Aqui, ó. Eu fiz a minha prega virada pra fora. É a prega macho, tá? Se você quiser fazer pra dentro. E aí, eu passei o bolso, assentei, assentei as pregas. Aí, aqui, eu corto o excesso com a tesoura. E costuro aqui, ó. Pregando o bolso, tá? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz as pregas. Eu tinha marcado as pregas. Que, ó. Já estão marcadas aqui, né? Aí, o que que eu fiz? Aqui, esse bolso, você ainda tem que passar uma costurinha, prendendo aqui. E eu fiz essa prega... Voltada... Pra fora. Então, aqui, é o meu gancho. E eu vou vir com essa prega pra fora. Então, eu vou vir... É... A primeira marcação... Encostar na outra marcação... E vou finetar. Tá? Ah, foi uma pena que deu brilho aqui. Não passe muito, muito quente, não. Senão, vai dar brilho. Ó. Aí, eu venho aqui... Na minha outra prega... Não, gente. O que que eu tô fazendo? Eu dê bem pra lá. Aqui, ó. Eu fiz a prega fêmea. Falei, mãe. Eu fiz a prega fêmea, tá? Que é voltada pra dentro. Então, segura aqui. E eu fiz voltada pra dentro. Pro lado do gancho. Que é assim. Aí, eu venho aqui na minha outra prega. Vou pôr até de comprido esse alfinete. Pra não atrapalhar. Eu vou marcar a outra prega. Aí, eu vou passar uma costurinha. Aí, eu vou passar uma costurinha prendendo. Depois, eu assento no ferro. E prendo tudo e corto o excesso do bolso, igual aqui. Aí, a gente pode fechar a lateral. Deixando na lateral esquerda 20 centímetros. Acho que é 12 que sobrou, né? Pro zíper. E depois, a gente coloca o coso e o zíper. Eu vou mostrar como que encaixa pra fechar o gancho pra vocês. Pode fechar as laterais. Amores, ó. Já está fechada as duas pernas, tá? Aí, vocês vão abrir aqui no ferro as margens de costura. Pra depois, se overlocar. Aí, overloca ou passa zigue-zague, né? E aí, agora, a gente vai enfiar uma perna dentro da outra. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Uma tem que ficar virada do direito. E a outra, uma vez. Aí, a que tá virada pelo avesso, eu vou enfiar a do lado direito dentro dela. Aí, eu vou enfiar a do lado direito dentro da perna do avesso. Tá? Enfiei. Agora, eu vou posicionar. Aqui, ó. Todas as etapas, tá? Pro gancho. Lembrando que do lado esquerdo, tem que deixar a margem pro zíper. Aí, alfineta. Aqui, ó. Vocês tem que pôr um alfinetinho bem no encontro da costura. E um alfinetinho pra não tirar. Que pegue na costura, assim, que senão fica feio, fica desencontrado. E aí, uma banda já overlocada pra cá e outra pra lá. E aí, vocês vão passar no gancho, meus amores, duas costurinhas, tá? De reforço. Uma e outra bem em cima do gancho. A gente vai fechar tudo. A lateral, a gente... Da perna esquerda, tem que deixar aberto 12 centímetros. Eu até esqueci. Que... Tem que ver no molde quantos centímetros que é. Que o total com o cos é 20 pro zíper. Tá? E vocês deixam aberto a perna esquerda. Eu vou fechar tudo e a gente vai colocar o cos. Meus amores, eu pespontei aqui, ó. Eu pespontei só essa parte de cima aqui do bolso. Pra ela não ficar abrindo, tá? Porque senão, ela ia ficar abrindo. Aqui embaixo não tem necessidade. Aqui é de boa, tranquilo. Essa parte de baixo. Aqui embaixo não tem necessidade. 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 Aqui embaixo embaixo não tem necessidade. Obrigado.